Você que é farmacêutico, formulador e prescritor, com certeza já conhece as nossas tapiocaps e sua aplicação para via sublingual, não é mesmo? Mas será que também já conhece o recipiente que foi desenvolvido especialmente para o uso das nossas queridinhas por essa via? Não? Então fica comigo que vou te apresentar Descarb Caps. Mas antes, confirma se já é inscrito aqui no canal e se as notificações estão ativadas. Temos conteúdos novos toda semana, você não pode ficar fora dessa. Que as tapiocaps são, de acordo com a farmacopéia brasileira, uma forma farmacêutica sublingual, isso você já sabe. Agora que temos um recipiente exclusivo para essa via de administração, provavelmente é novidade para você. Então vamos lá? Descarb Caps é um recipiente pronto para uso, utilizado como um QSP da cápsula, composto por um equilíbrio ideal e ingredientes apropriados e específicos para uso em tapiocaps sublingual. Ele promove o aumento da biodisponibilidade do IFA, o insumo farmacêutico ativo, favorecendo a dissolução de fármacos pouco solúveis e drogas e nutrientes com baixas propriedades de permeação. Para a elaboração de Descarb Caps, utilizou-se a manipulação física e farmacotécnica dos sólidos, modernamente conhecida como a engenharia das partículas, que torna possível a modulação das propriedades fundamentais dos recipientes, como morfologia, tamanho de partícula, superfície específica, porosidade e densidade. Esse processamento tecnológico proporciona melhorias funcionais e permite direcionar Descarb Caps como recipiente específico para tapiocaps sublingual, potencializando suas qualidades e compatibilidades com os outros componentes da formulação. Não recuse mais as prescrições sublinguais que recebe. Aqui na Inove Magistral, você encontra a cápsula e o recipiente ideais. Fale com um de nossos consultores. Obrigada e até o próximo vídeo!